Eu acho que eu sou a minha indústria, Zé. User left your channel. Porque eu tava mó lá no chat. Mas já era uso da maçã. Pronto, eu peguei dois packs. Boa. O cara. Então eu vou fazer o baú. Peguei um pack de maçã e um pack de... Eu peguei outro. Nossa, eu também. Como isso é possível? Tu pegou da onde? Da casinha. Ah, eu também. Esse Sasuke é meu amigo. Cadê o baú? Ele tá no fundo. É, sem dar barra amizade ainda. Tem? Barra do núcleo. ADD. E O. Eu não peguei. Arca e flecha. Marcos. Errei. Pronto. Vai, corre. Corre. Não, não deixa aquele cara subir, não. Não. Fizeram bosta. Pelo menos o Alex sabe onde tá mesmo. Também se onde tá. Só que tá lá no... É mais prático o vermelho pegar. Não. Na verdade é a mesma coisa. Mais tipo... Ai, caralho. Moleque do morado. Caralho, 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 caralho. Vai. 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 Anda, burra. Amanhã. Vou tentar pegar uma foda assim. O velho está se matando aqui com lava. Se matando com água. Lava? Eu não conheço não. Pera aí, tô confuso Tô confuso Tá aqui Já pegou mesa? Não, os caras já pegou a fiada 5 E a mesa também? Sei lá Não sei que a fiada 5 já foi mal Tá a mesa, vamos lá Nossa, o suco deve estar Caralho Matei o cara com a mesa, eu acho Não, ele não tava com a mesa Tava só com os itens Mas ele tava com a fiada 5 Ai, ai, ai A fiada 5 já era vida Não, será que o seu ADM pode pegar um full P4? Se ele quiser Eu morri antes de ficar vivo Você morreu? Umas 3 é já Como é que não se consegue tanta comida? Não sei Tá louco Tem uns Ai Ai Vou partir pro Gilma O que é que é que é? Gilma é a presidência Ai, tem um verde aqui Ah, nossa, é do verde Tá, cadê? Ah lá, eu não consigo achar bronco, mano Vai tirar ação comigo Pega minério mesmo Vou ter que pegar tchim 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 Tô com 3 corações Tô com 3 corações Oh, o cara aí Ah, você tá ali na cadeira Pera, mano Vai, vai, vai Eu tenho que achar o cara Achei Achei Que sorte Eu achei ele Eu tava com o esquilo de teletransporte, velho Que sorte Achei uma Matei o cara que tinha pequena de ferro Que vergonha pra mim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Boa, boa, boa Nossa, eu consegui sair aí O amarelo tá invadindo O amarelo tá invadindo Eu tô sem vida Eu tô sem vida Tô com 2 corações Ele me deu uma porrada, GG Mata ele ali, ó Olha o amarelo na bandeira Faz isso não Ah, Beti Você tá de brincadeira Pera, hein Esse é vacaiação, mano Agora não pode nem cair, rapaz É Ai, tá bom Vamos outra Que esse aqui já tá perdido É